E aí galera, Leandro Lima na área. Natal é uma época de celebração, diversão e muita transmissão de energias boas. Estar com famílias e amigos é sempre uma ótima pedida para esta data tão especial. Mas você já se perguntou como é comemorado o Natal em outros países? Fique sabendo 5 comemorações e curiosidades sobre o Natal em alguns países do mundo. Então, roda a vinheta produção! Salve, salve, nação brasileira! Antes de começarmos nosso vídeo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos. Isso mesmo, marque eles aqui nos comentários. Principalmente aqueles amigos que gostam de história e curiosidades. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e clique em gostei. Mas se estiver no Facebook, curta, siga a página e coloque-a como página favorita para não perder nenhum conteúdo novo e nós vamos postar especialmente para você. Agora, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa? Como é o Natal na Finlândia? Reza a lenda que neste país que nasceu o verdadeiro Papai Noel e que ele recebe aproximadamente 700 mil cartinhas por ano. Com seus ajudantes, que entendem todas as línguas, ele tenta realizar o desejo de todas as crianças. O Natal na Finlândia tem muita tradição, com troca de presentes na meia-noite, jantar em famílias e muita alegria. Detalhes sobre as comemorações na Finlândia. É que só no último domingo, antes do Natal, que as pessoas compram e decoram a árvore de Natal. 2. Como é o Natal no Japão? No Japão não é feriado no Natal, embora a data seja comemorada por lá atualmente. Então, depois de um dia normal de trabalho, os japoneses comemoram jantando com a família no dia 25. 3. Como é o Natal na terra do coronavírus? Ops, digo na China. O Natal existe na China, mas é comemorado de uma forma bem diferente daquelas dos países ocidentais. No gigante asiático, o dia 25 de dezembro não corresponde a um feriado nacional. No entanto, isto não significa que o país não seja um entusiasta da celebração cristã. Graças às influências ocidentais na China, muitas características natalinas podem ser observadas nesta época do ano e cada vez mais presente, pois os estabelecimentos nacionais aderem à comemoração, que significa mais dinheiro no bolso. 4. Como é o Natal na Austrália? O Natal na Austrália acontece no verão, assim como aqui no Brasil. Então, tradicionalmente, as famílias comemoram a data nas praias, regada a muita brincadeira, diversão e, claro, natação. Uma curiosidade bem legal é que, em alguns lugares, o Papai Noel chega surfando ou em um barco. 5. Como é o Natal na Itália? Na Itália, além do Papai Noel, que distribui presentes no Natal, há a crença no país que uma bruxa chamada Befana entrega presentes para as crianças entre os dias 5 e 6 de janeiro. Se as crianças se comportarem bem, a velha senhora enche as meias de todas as crianças com doces e presentes ou com carvão, se elas não se comportarem assim tão bem. E hoje tem bônus, como é o Natal na França. Na França existe uma tradição muito nobre e inusitada. No dia de Natal, grande parte dos franceses vai até a casa de um inimigo para que façam as pazes. É um gesto que, para eles, simboliza a reconstrução de elos e o início de uma nova jornada. E aí, gostou do vídeo? Dê uma olhadinha nos links que nós vamos deixar na descrição para você saber um pouco mais sobre essa data que é o Natal. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui!